E aí galera do canal, beleza? Então, eu sou o Orlando e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha faculdade, que é a UNOPAD Ribeirão das Neves, também vou falar um pouquinho do meu curso, que é Educação Física, e sobre o Educa Mais Brasil, como ele me ajuda a realizar esse sonho, que é estar na faculdade. Então, eu já estou no terceiro período de Educação Física, estou gostando bastante do curso, conteúdo muito bacana, e os professores são ótimos, eles ensinam super bem a matéria, e as aulas práticas de Educação Física são as melhores possíveis, um aprendizado muito bom, pra que no futuro eu possa ser um professor exemplar. E com o Educa Mais Brasil, que ajuda bastante todo mundo aí, ele me ajudou com 50% de desconto na fatura, e isso ajuda bastante, fazendo com que o sonho de se formar fique cada vez mais perto. Agora bora pra facul, eu vou lá, vou mostrar pra vocês um pouco da estrutura da UNOPAD Ribeirão das Neves, e vou mostrar pra vocês um pouco da estrutura do local aí. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galera, é isso. Então, acessem lá o site do Educa Mais Brasil, procuram a faculdade perto de vocês, façam a inscrição. É uma oportunidade para todos que o Educa Mais Brasil oferece. Então, galera, não percam tempo e acessem já o site do Educa Mais Brasil e bora estudar. Muito obrigado aí, galera. Valeu!